Eu não sei por onde começar O meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludo de amor E estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção O nosso lindo amor Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludo de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais o corpo é que se esquecer Que nunca mais o corpo é que se esquecer Que nunca mais o corpo é que se esquecer Que nunca mais o corpo é que se esquecer